E o Divinópolis Clube recebeu visitas ilustres no primeiro encontro de craques. Numa tarde pra lá de animada, teve jogos e também uma festa no salão principal, com direito até a pagodinha e feijoada, hein? O evento contou com a presença de Amaralzinho, Edilson Capetinha, Viola, Carlinhos Bala, Macedo, Sérgio Araújo, Damião e várias outras figuras de renome do cenário do futebol. E no fim das contas, o resultado é o de menos, né? A galera tava ali deslumbrada de ver tanta lenda jogando. Valeu foi a resenha e a humildade desses caras que se mostraram acessíveis e simpáticos a todo tempo. E que seja o primeiro encontro de muitos, hein? Tamo junto e não se esqueçam, o Conexão Esportes está sempre presente. Carol Xavier na reportagem. Salve, salve aí da galera da Conexão Esporte aqui de Divinópolis, tá? Minas Gerais, eu, Edilson Capetinha. Quero agradecer a presença aí de vocês a todos aí, tá transmitindo esse grande jogo das estrelas aqui no clube de Divinópolis. Fiquei muito feliz em ser muito bem recebido aí por vocês. Quero que Deus abençoe aí o canal, tá? Vocês que estão vendo hoje eu aqui no canal, acompanhe, segue a galera, que a galera é muito boa. Valeu, um abraço aí pra vocês, tudo de bom e que Deus abençoe todo mundo.